Vamos receber o Marcão Santana, Bad Base, como é conhecido. Representando aí Curitiba, representando o estado do Paraná. Vem chegando, representando também a CN System, a equipe do Cristiano Marcelo. Tá aí, é o lutador mais tarimbado do evento, é um cara bem versátil. Já lutou com o Hernani Perpétuo no Xotô, mas a luta terminou sem resultado, por conta de uma cabeçada involuntária. O Hernani teve um corte, não pôde seguir. Só pra ter uma ideia, claro, foi em outro momento. Já derrotou o Vicente Luz, que tá aí mandando bem no FC, numa luta no Jungle Fight. Já venceu o Ismael Marmota, que é da Nova União, companheiro de treinos do Hernani Perpétuo. É um cara que tá muito bem no MMA. Mas apesar da versatilidade, não dá pra ele na trocação, que é um ponto forte do Hernani, que é muito bom. Ele tem um ótimo nível na trocação. Ele vai ter que levar essa luta pro chão, cair pro sino. Luta difícil pro Bad Face próprio. Vai o Marcão, 37 anos de idade. Última vitória, as oito derrotas. Um empate, dois no ponto, esses na carreira. Liberado pra chegar aí dentro do octógono. Tem torcida pra ele também, tem torcida pra ele aqui nas redes sociais e tem torcida pra ele também lá na arena lutando para vencer. E o seu adversário, Hernani. Aí está o Hernani Perpétuo. Ele vai representando a equipe Nova União pra fazer a penúltima luta de hoje, direto no Rio de Janeiro. Luciano Andrade. É outro profeta bem versátil, que vem da luta em pé, do kickboxing, do mesmo out, controle de distância, precisão nos golpes. É um cara diferenciado em pé, dos melhores aí do MMA nacional. E durante um bom tempo o Greppelin não era o forte dele, mas ele tem treinado muito o jiu-jitsu, está graduado, é uma faixa marrom, uma faixa antes da preta. E melhorou muito no chão. Claro que cair no chão, por baixo do MMA não é uma coisa boa, então tem que evitar ser derrubado. Mas eu creio que ele consegue manter a saluta em pé e fazer valer a sua melhor técnica na trocação. Se for pro chão, pode ser que se der bem também. Melhorou muito, ele vem evoluindo muito, se dedicando muito ao treinamento de luta agarrada. Pronto. O favorito. Esse cão, né, que ele escolheu, Hernani Perpétuo. Estou curtindo aqui as guitarradas. Liberado Hernani Perpétuo. O talento no corno vermelho. Ele está com os punhos vermelhos aí, o Hernani. Vamos colocar os dois lado a lado. Marcos Badface e Hernani Perpétuo. 37 anos tem o Marcão, 33 tem o Hernani. 84 quilos, essa é a divisão dos médios. 1,87 de altura para o Marcão. 1,84 para o Hernani Perpétuo. Penúltima luta do card do XOTO Brasil, 89. Apresentação oficial. E ficareca MMA, team. Pessoal, 84 quilos, 300 gramas. Ele que tem 37 anos de idade, 1 e 87 de altura. O cartão profissional de MMA, 22 em vitórias, 8 derrotas. 1 empate, 1 no potas. Praticante luta livre brasileira, natural do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, ele é Marcos Badface. Pessoal, 83 quilos, 900 gramas. Ele que tem 33 anos de idade, 1 e 84 de altura. O cartão profissional de MMA, 19 vitórias, 7 derrotas. 1 no potas. Praticante kickbox, natural do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, ele é Hernani Perpétuo. Tanto, senhores, o árbitro... 89. Quem leva a melhor? Marcos Badface. O Hernani Perpétuo. Vamos para três assaltos de cinco minutos até que se prove o contrário. Está valendo? Eles estão prontos para a luta. O Hernani com os punhos vermelhos. O marcão aí de punhos azuis. Estamos já na madrugada. Estamos acompanhando a penúltima luta. Categoria dos médios, até 84 quilos. Está calculando bem a distância, por enquanto. O marcão. Boa sequência do Hernani Perpétuo. Tocou com o jab. E o cruzado. Ele também mantém a distância de segurança. Uma vez que o marcão se aproxima, ele dá um passo atrás. Não quer ser um alvo fácil. Já tem até um sangramento ali na cabeça do marcão. O marcão já levou a pior logo na primeira investida do Hernani. De novo, braço direito. Está pegando pesado. Já tem sangue, inclusive. Escorrendo ali pelo lado esquerdo da cabeça do marcão. Parece ser ali do topo do corpo. Se esquiva bem dos movimentos de bad face. Marca o chute. Agora o marcão. Aí por dentro da guarda. O Hernani está reclamando de alguma coisa ali. Reclamou. Vamos usar a guarda borracha. Fazer muito bem. Prende o ombro. Gogo Plata, tá? Estrangulamento. Está levando o pé ali no pescoço. Vai pegar. Vai pegar. Vai pegar na Gogo Plata. Se demole, o marcão vai bater. Pode estrangular ou pode botar para dormir. Batucou. Está tudo estrangulado. Hernani Perpétuo. Aplica uma finalização impecável no primeiro round. Gogo Plata. O que não é muito comum de se ver em eventos de MMA. Acaba com a luta logo no primeiro round. Técnica. E muita precisão do movimento. Espetáculo, Luciano Andrade. Está aí. Mostrando a evolução enorme que ele tem tido na luta agarrada. Finalizou numa Gogo Plata. Que é um estrangulamento dificílimo de encaixar. E mesmo que encaixe, é difícil pegar. Você executa o Momoplata. Ou seja, domina o ombro do adversário. Vem com o pé. O peito do pé e a canela. E põe no Gogo. Aí a ponta do seu pé. Você vai com a mão, segura lá por trás e estrangula. É muito difícil. Eu só me lembro do Nick Dias finalizando no Pride. O Takanori Gome na Gogo Plata. E o Nick Dias é um grappler de excelência. Finalização sensacional. Raríssima no MMA. Raríssima até no Jiu-Jitsu, Proto. Em competições de luta agarrada. Finalização da noite. Finalização do ano, hein, Luciano? Do MMA Nacional? Do ano. Sem discussão. E teria que rolar um estudo para saber se... No geral, né? Porque é realmente a finalização fantástica. No MMA Nacional, nenhuma dúvida. Finalização do ano. Alô, representantes do prêmio Oswaldo Paquetá. E pode botar essa na fila, hein. Pode botar essa na fila aí para o próximo ano. Hernani Perpeto. Gogo Plata perfeita. Perfeita. Senhoras e senhores. Aos 2 minutos e 5 segundos do primeiro round. Por finalização, Gogo Plata, o vencedor é Hernani Perpeto. Hernani Perpeto. Baita vitória sobre o Marcão. É que tá me corrigindo, né? O... 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 o o... o 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